Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Meu nome é Daniel, tenho 14 anos. Eu gosto de fazer jogar bola e o que eu quero com o meu futuro é ter uma família legal. Meu nome é Matheus, eu estudo na Escola Marta. A série que eu estou é no nono ano. Trabalho na Secretaria de Educação fazendo estágio. O que eu quero com o meu futuro é ser designer de games e fazer uma faculdade de computação. O Matheus é uma criança que ele chegou meio atrapalhado, brigão, era muito brigão. Hoje ele é super coração, assim, coração maravilhoso. Os dois são muito carinhosos, sabe, amorosos, sabe. Como eu vou dizer, o Daniel mesmo, o sonho dele é ser jogador de futebol. Eu imagino ela legal, amorosa, que não tenha muita briga. Que tenha bastante sorriso, tenha bastante felicidade. Nem sempre toda a família é do mesmo time. Ah, vai ter dois colorados, né. Que se interesse conosco com amor, com carinho e com afeto. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL